Olá! Alguma vez você já passou pela situação de pensar em pedir algo para alguém, mas não pediu porque talvez essa pessoa não faria tão bem feito quanto você? Eu sou Júnior Souza, criador do método Líder 360. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você o que e como fazer para sair desse looping, dessa repetição que talvez esteja impedindo você de alcançar uma liderança, uma carreira de líder, uma carreira sustentável realmente. Imagine o seguinte cenário, você é um líder, ou um líder, vamos pensar num líder, você não, vamos pensar num líder do seguinte, que ele pensa isso, cara eu não vou pedir porque ninguém vai fazer tão bem feito quanto eu? Ou talvez ele pense, não vou pedir porque não entregam no prazo, eles não fazem tão rápido quanto eu, não faz tão bem feito quanto eu. Qual é a consequência que esse líder tem por viver assim nesse looping? Chances são que uma das coisas que pode acontecer é que ele vai acumular uma série de trabalhos, e ele vai começar a atrasar prazos. Uma segunda coisa que pode acontecer é elevado o nível de estresse. E aí o ambiente, o clima organizacional pode ser que seja meio comprometido. Eu não delego porque ninguém vai fazer tão bem feito quanto eu, e eu vou criando um certo nível de estresse, estresse, estresse. E isso tudo pode acarretar uma outra coisa, terceiro ponto, que é queda na produtividade. E, Júnior, o que que a queda de produtividade, o que que elevados os níveis de estresse, e o acúmulo ou o atraso de coisas pra se entregar pode ocasionar? Pode ocasionar o efeito macaco. Efeito macaco, você vai engatando, ah, isso eu faço depois, isso aqui eu faço daqui, isso aqui ninguém vai fazer tão bem feito quanto eu, deixa isso aqui aqui. E esse efeito macaco, pendurado, ele pode causar um outro problema, que é você falar assim, não, eu vou levar pra casa, porque em casa eu faço. Uau, isso aí é assunto pra um outro vídeo, com certeza. Mas eu quero deixar aqui claro pra você o seguinte, que muitas vezes, quando as pessoas começam a criar esse hábito ou esse comportamento de levar coisas pra casa pra serem feitas, elas vão desenvolvendo também um acúmulo de coisas pra se fazer no horário de trabalho, e deixam aquilo que é realmente importante sem fazer. Ok, Júnior, isso realmente, eu até conheço algumas pessoas que vivem assim, e o que que eu tenho que fazer? Talvez o que eu vou te responder agora, você vai dizer, ah, sério, cara, isso é óbvio, eu já sabia. Delegar. Ok, realmente é óbvio, muito óbvio. A questão aqui que eu quero trazer pra você é um passo a mais. Além de você delegar, que você também faça a segunda parte disso, que é o auditar. É, o auditar. Pra eu poder auditar, pra eu poder delegar e auditar, eu preciso fazer um negócio que talvez as pessoas, por causa dessa frase, ah, isso eu já sabia, ou isso é óbvio, deixam de checar pequenos pontos, como por exemplo, prazo de entrega, deixa de fazer uma coisa super importante, que é follow-up, que é acompanhamento, ela simplesmente delarga e não acompanha. E aí, como ela não acompanha e o resultado não chega, não foi estipulado um prazo pra ser auditado isso tudo, deixa que eu faço, porque ninguém vai fazer tão bem feito quanto eu. Uma outra coisa super importante dentro desse processo do delegar e auditar, pra mim, é a terceira coisa mais importante, eu vou falar como terceira, mas na realidade ela é a primeira coisa a ser feita. Checar, ver se a pessoa com quem você conversou, com quem você solicitou, realmente entendeu o conteúdo. Só que aí eu quero deixar uma sacadinha aqui diferente. Se você pergunta pra pessoa assim, e daí, entendeu o que eu falei? O que ela responde? Aham. E aí você vira as costas, e chances são que não vai acontecer. A maioria das vezes, não vai acontecer tal como você pediu. Agora, se você quiser dar um salto nisso tudo, tira a responsabilidade do outro de ter entendido alguma coisa, e puxa a responsabilidade pra você, líder, ownership, né, a responsabilidade é sua. e faça a seguinte pergunta. Me fala o que você entendeu pra ver se eu fui claro o suficiente no que eu te pedi. Me fala o que você entendeu pra ver se eu me expressei com exatidão. Me fala o que você entendeu pra ver se eu tive clareza ao te explicar. E aí você vai conseguir identificar alguns pontos que você vai poder ajustar ali na hora, e chances são que essa pessoa vai entregar um resultado tão bem feito quanto você. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Esse é o vídeo 5 dos 365 que eu tenho aqui pela frente. E eu quero pedir pra você simplesmente fazer duas coisas. Se inscreva no meu canal do YouTube, porque lá é que vai chegar esses vídeos todos os dias. E a segunda coisa que eu vou pedir pra você é deixe seu comentário aqui embaixo junto com o seu like, claro. Mas o seu comentário pra mim ele é muito importante, ele é o meu feedback. E mais, eu quero abrir pra você aqui o seguinte. Se você está vivendo uma situação em que você quer saber de um assunto, que você quer sair dessa situação, deixa seu comentário aqui escrito, porque ele vai ser a sugestão de um vídeo. Eu não vou expor ninguém, eu não vou falar o nome se a situação for grave. Se você quiser também, você pode colocar, Júlio, diga meu nome e tudo bem. Então, faça isso e eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço!